Oi, eu estou no andar superior da praça de alimentação do Bar Brama. Aqui vocês tem o Blenz Bar, Blenz Café, Gingim e ali vocês tem o Bar Roca, lanche de mortadela. Olhem o movimento aqui, é tudo aqui no segundo piso do camarote da Brama. Aqui no Sambódromo de São Paulo, isso tudo é para o cliente VIP do Bar Brama. É aqui no programa Giro da Gastronomia. Oi, eu estou no andar superior da praça de alimentação do camarote da Brama. E eu encontrei com duas pessoas diferentes aqui, né? Eu vou conversar com eles agora, tudo bem? Beleza, ela está no andar superior e nós estamos no andar superior também. Como é seu nome? Newton Moraes. E você? Isabela. O que vocês fazem aqui? Nós estamos aqui para fazer a recepção, recepcionar bem os convidados, para que eles curtam a festa de uma forma bem agradável. Vocês são super diferentes e autos, né? Vocês trabalham com eventos? Trabalhamos com eventos, somos da Autos e estamos aqui recepcionando os convidados do Bar Brama, para que sejam bem recebidos e curtam a festa no camarote, que dá uma delícia. E é o primeiro ano que vocês estão aqui ou já são clientes? É o segundo ano que eu faço, ano passado o tema foi África 360 graus, eu estava com uma fantasia de africano. E esse ano, como o tema é internet, procuraram fazer uma roupa meio futurista, com uns adereços diferentes, luzes e tal, e ficou bem legal. Mas vocês estão super assim, diferentes, coloridos, bem assim, futuristas, estão lindos, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham muito sucesso, tá bom? Muito sucesso mesmo, fica aí. É aqui, no programa Chilo da Gastronomia. São extremamente diferentes, chamam eles, vem pra cá. Olha o tamanho. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. Nós iremos até Paris, arrasar no oliviar, o show tem que continuar. Olha o povo pedindo o bis, os ingressos vão se esgotar, o show tem que continuar. Todo mundo que hoje diz, acabou, vai se admirar, o show tem que continuar. O show tem que continuar. O show tem que continuar. E o time é o Alexandre Vitor, vai se admirar. O maioridade é o seu nome. Vai lá lá lá, vai lá lá lá, vai lá lá, vai lá lá, vai lá lá. O povo, o bis, oi, 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 oi. O abençado, oi, 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 oi. Qual调ano, oi, 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 oi. O위, oi, 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 oi. Te exaltar, morre o sangue do avião, na veia, mas meu coração pulsa, hoje no bar, é alvinheira, e a fiel vai te exaltar, e a lua, a lua, em todo o céu do oriente, Eres da lágrima semente, desolvo o azul do mar, histórias do reino encantado, nessa viagem vem comigo desvendar, o rei iluminado, abre os caminhos do amanhã, Cerveia em solo sagrado, o desejo de novo adorado, os povos separam culturas, voltando à nação, de carona, na folia, vem ver, a cidade do futuro vai passar, Embala meu sonho, a realidade, o combustível da modernidade, de carona, na folia, vem ver, a cidade do futuro vai passar, Embala meu sonho, a realidade, o combustível da modernidade, com a bênção, com a bênção do criador, o homem amordurou a natureza, O progresso me expontou, o mundo meio ver, tantas belezas, sou, é cantor da alegria, investi na magia, O portal da felicidade, em ser um festival de emoção, cultura, doando a riqueza, o esporte, encontrei minha paixão, O sonho, o sonho, não vai acabar, meus filhos, vou correr, o meu maior tesouro, é você, Corre em sangue, caminhão, naveia, mas meu coração pulsa, hoje o pai é alma e negra, e eu tenho amanteza, Sorria e negra e negra, sorria, cavaco, sorria! O que é que eu sou? O que é que eu sou? Corre em sangue, força, racista, venha, 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 brome 네 tesouro, Eu estou aqui no camarote da Brama, acabei de conhecer o Eduardo, esse rapaz extremamente simpático, e a gente vai bater um papo agora. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, seja o Camarote. Estamos aqui no Supercurativo da Empresa L. Os convidados, uma visão... ...ambódromo da Escola de Samba. Esse é o seu primeiro evento aqui no programa? Na verdade, eu faço parte dele. Desde o meu corpo, eu deixo de vir aqui todo ano. Você trabalha em algum restaurante? Estou no restaurante da gastronomia japonesa. Fica na região do Paralha Franco, na Leste São Paulo. O tempo nessa área? Desde 1995, né? Eu comecei com um agilhante de garçom, tal. Fizando, fazendo cura. E hoje você... Todo o trabalho do pessoal, de atendimento ao cliente. Com a força pra todo mundo aí. Ok, Eduardo, obrigado pela sua entrevista. Muito sucesso. Que Deus te abençoe ricamente nessa função. Obrigado a vocês, tá? Por virem, por virem... Bom carnaval. Programa Giro da Gastronomia, aqui no Camarote do Bar Brahma. Boa Natal. Boa Natal. Boa Natal. O que é que eu sou? Sou mocidade, força, raça e união Quem é? Quem é? Quem é namorado? É paz, com certeza, mas feliz Agora minha mocidade O samba eu sou o amor O som da morte É a Lávia Maria Trás-se-ma deles Vai brilhar No palco do samba Meu pavilhão A Vila Maria entra em cena Teatro Amazonas Cenário da inspiração Vai brilhar Vai brilhar No palco do samba Meu pavilhão A Vila Maria entra em cena Teatro Amazonas Cenário da inspiração Abre-se as cortinas Abre-se as cortinas O show vai começar Terra abençoada Da cegueira Veio a força do lugar Panal Panal Da nobreza e da prosperidade De um sonho fez realidade A nossa país tropical Ganhou um novo tempo Da cultura mundial Arquitetura europeia Em meio à natureza O céu onde reluzem as estrelas Gira Gira Bailarina A ópera vai te emocionar A orquestra na regência Do maestro Faz a plateia delirar Gira aí Gira Bailarina A ópera vai te emocionar A orquestra na regência Do maestro Faz a plateia delirar Menores Menores Cantu vidas Canções Poetas Encantando multidões Oi Eu vou conversar agora Com essa garçonete Extremamente simpática E bonita O nome dela é Samira Tudo bem Samira? Tudo ótimo Como vai? Muito bem Carnaval né? Carnaval né? Muito bem Você tem uma beleza diferente Bonita Com a bandeja É o seu primeiro evento? Não, não Eu trabalho com a Brama já há 4 anos Já está acostumada a atender o cliente A estar sempre feliz Atenciosa Enfim, é carnaval né? É o estilo Brama de servir Sempre alegre Sempre contente Os acionetes Os atendentes Todo mundo sempre pra cima Alegre Você tem orgulho de carregar essa bandeja? Com certeza Eu fico feliz Viu? Que Deus te abençoe Que você tenha muito sucesso Nessa função Tá? E você é muito bonita Obrigada Obrigada É aqui Programa Giro da Gastronomia Vai, brilha No palco do samba Meu pavilhão A Vila Maria Entra em cena Teatro Amazonas Cenário da inspiração Abre-se as cortinas O show vai começar Terra apesurada Da cegueira Da cegueira Veio a força do lugar Manaus Manaus Na goleza E na prosperidade De um sonho Fez realidade A nossa A orquestra na regência do maestro Faz a patéia devirar Menores, menores, tanto vidas, canções Poetas encantando multidões A mesa da ventania, a luz não se apagou Real ou ilusão, obras da imaginação Resurgiu com lindos festivais Artistas geniais Ao mundo vai um filho desse chão A próxima atração Aguarde para ver Manaus encartados De braços abertos A força Vai brilhar, vai brilhar No palco do samba Meu padrão, a Vila Maria entra em cena Teatro Amazonas, cenário da inspiração Vai brilhar, vai brilhar No palco do samba Meu padrão, a Vila Maria entra em cena Teatro Amazonas, cenário da inspiração Abre-se as cortinas Abre-se as cortinas É show! O show vai começar Está chegando ao fim o nosso programa Eu estive aqui no Camarote da Brama, no Sambódromo de São Paulo Eu espero que você tenha gostado Eu adorei Muito obrigado pela sua companhia Que Deus te abençoe ricamente Eu te espero no próximo programa Giro da gastronomia Um beijo, tchau!